Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com você sobre monitores externos Ele vem aqui nessa caixinha, eu comprei pelo AliExpress e eu paguei bem barato nele Eu não lembro exatamente o valor exato, mas foi 600 e pouco Não chegou a 700 reais, eu acredito que tenha sido 620, 630 reais E a maioria das pessoas está pagando mais de mil reais nesses monitores aqui Ele vem nessa caixinha aqui, só uma embalagem aqui Ele vem mesmo nessa caixinha que é mais resistente E eu estou vendo muitas pessoas pagarem até na versão inferior dele, na 6 Plus Pagarem mil reais, mil e trezentos, mil e quinhentos reais Os preços no mercado livre, assim, estão absurdos Então quando eu vi pelo AliExpress e chegou super rápido Pelo menos em 12 dias Eu estava esperando que fosse chegar lá para o dia 1º de agosto Mas não, ele chegou bem antes Essa partezinha, né, é para vedar o sol, né Está gravando uma externa O sol está te atrapalhando, a iluminação está te atrapalhando, né E aí você veste, né, o bonezinho dele Aquela capinha, né, que você coloca em cima do monitor Ela é maior do que a dos outros, né, justamente por ele ser um tamanho maior Ele veio nesse saquinho aqui Só que a minha grande decepção Ele veio sem bateria Então eu comprei Chegou aqui em casa Eu super feliz para testar E não consegui Não liguei ele até agora Não adianta, gente Já tentei ligar ele, talvez, usando a bateria da câmera A bateria da minha câmera não é essa mesma aqui Geralmente eles colocam bateria de LED Ouvi falar que algumas câmeras mais potentes que a minha, né A minha é Canon A bateria dela é assim, mais quadradinha Não é esse tipo de bateria Mas soube que a bateria de algumas câmeras É possível colocar aqui Mas enfim, vou ter que comprar uma bateria separada mesmo E não só a bateria, como também o carregador da bateria, né Então mais um gasto aí Outros acessórios que vieram com ele E gente, cada fornecedor é um fornecedor Eu já conversei com várias pessoas, né Perguntei num grupo de Facebook de filmmakers, né O que eu faria Que bateria eles acham que seria melhor pra mim, né Veio esse cabo Que eu confesso pra vocês que eu não sei Que raio de cabo de entrada é essa aqui Uma entrada USB E uma pequenininha Que parece daqueles celulares mais antigos, né Ok, eu sei que eu preciso de um cabo USB pra conectar aqui Tá, mas se eu conectar com Sei lá Pra proteger ele, né Pra ele ficar mais Mais equipado, gente Eu não sei o nome E aqui veio a cabecinha dele, né Ou pra você colocar na câmera Ou Fixar Veio esse negócio pra você fixar ele Em algum canto também Eu, infelizmente, não tenho opinião nenhuma sobre ele Eu não aprendi como usar Então ele vai ficar parado aqui em casa Infelizmente, até que eu compre essa bateria E essa bateria cheia Pro meu azar De imediato, eu também não tô com dinheiro sobrando Pra comprar a bateria Né, a bateria e o carregador também, né Eu vi que tinha pessoas vendendo no Mercado Livre Tipo, duas baterias Mais um carregador Por R$400 Vi no AliExpress Umas ofertas interessantes Tipo, quatro baterias e um carregador Por R$300 Então vou, provavelmente, comprar no AliExpress de novo Aí vai demorar mais uns 15 dias Um mês pra chegar Pra aí, finalmente, eu testar o produto E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, né Enquanto esse meu sagrado momento Não chega, né Esse foi um vídeo apenas de unboxing, né Do que que veio na minha caixinha do 7 Plus Porque, dependendo do modelo que você compra Ou até do vendedor Ele vem com mais ou com menos coisas, né Vi alguns anunciantes do Mercado Livre Vendendo por, sei lá, R$1.500 Que alguns davam a bateria Davam uma bateria e um carregador Ou davam só com a bateria Então cada anúncio é um anúncio, né Na minha caixinha veio faltando a bateria e o carregador Vou ter que comprar separado E eu tô vendo que é um negócio muito comum, tá Eu ando pesquisando essas baterias no Mercado Livre Direto as pessoas perguntando nos comentários É compatível com o monitor F-Word, tarará, tarará, tarará Modelo tal, né Então é um mal que eu não estou passando sozinha Mas se você está torcendo pra mim Comprar logo essa bateria pra finalmente testar esse monitor Deixe seu joinha aqui Deixe seu comentário Se você acha legal esses monitores Se você também quer ter um, né Ou se você já tem, qual modelo você tem Ele já veio com a bateria Você teve que correr atrás depois Como é que foi Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso e tchau 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 Tchau